Fala galera, beleza? Devem ter percebido que estou demorando a postar vídeos por agora. Eu comentei sobre isso na aba comunidade, é que eu comecei a dedicar meu tempo em outras coisas, comecei a estudar algumas coisas novas, então fica mais difícil produzir os vídeos de história, já que dão certo o trabalho de fazer. Então vai ficar um pouco mais raro eu postar esses vídeos, não vou conseguir lançar toda semana como fazia antes. Bom, mas no vídeo de hoje eu decidi fazer esse tema que eu já tinha planejado fazer há muito tempo. Aqui eu vou mostrar alguns canais que fizeram dublagens e outros que também contaram um pouco da história desse jogo. Decidi fazer esse vídeo como forma de valorizar e ajudar a divulgar esse conteúdo que na maioria das vezes é bem menos valorizado. Aqui eu vou mostrar alguns canais que fizeram dublagens e outros que também tentaram contar um pouco da história desse jogo. Caso você conheça outros canais e vídeos que não foram mencionados aqui, comenta aí para que mais pessoas também vejam. Os links de todos os canais que eu citar aqui vão estar na descrição e no comentário fixado. Mas beleza, vamos começar com algumas dublagens sobre a saga do caos. Primeiro temos o Yuga QW, que inclusive já não posta nada há um bom tempo, se alguém souber o motivo comenta aí. Mas há cerca de um ano ele iniciou um projeto de dublagem da saga do caos, porém só teve dois episódios, que foram o Prólogo e Cairovel. Depois temos o canal AQW, que estava dando continuidade na saga do caos, dublando a saga de Dwarf Hold, porém ele só fez essa saga mesmo. Seguindo temos o World 158, que começou a fazer algumas dublagens, mas pelo que eu percebi não chegou a finalizar nenhuma. Ele dublou um pouco do evento de natal do Kesaroth, do evento dos Piratas e do Hero Hurt Day de 2012. E agora vamos para as dublagens do Farofa, que inclusive já citei elas aqui no canal nos vídeos que fiz contando as histórias das sagas. Ele produziu dublagens de duas sagas referentes à Rainha dos Monstros. A primeira foi a dos Heróis do Equilíbrio, onde é contado como a Rainha foi selada no reino do caos. E a outra foi uma saga de Shadows of War, onde é contado um pouco mais sobre o passado da Rainha e também apresenta alguns elementos importantes para a história. E pra finalizar as dublagens, temos as que a Mads produziu. Primeiro ela produziu dublagens de toda aquela saga que conta mais sobre o passado de Sepulcher. Minhas emoções estão amortecidas agora, mas eu lembro delas. Eu me lembro de nós. Olha, vamos dar um passo de cada vez. Podemos ter o resto dessa conversa quando isso for feito. É claro. Também a história que conta mais sobre a origem do Nougat. Remover um grão de areia não elimina um deserto. De fato, mas ao remover grãos o suficiente, é isso que acontece. E por último, uma parte da saga que conta mais sobre o passado de Daisy Nougat, porém esse não foi finalizado. A Soul Forge é apenas um dos poucos lugares selecionados, onde o mestre Nougat pode criar seus contratos. Ele precisa de um local especial para criá-los. Infelizmente, ano passado ela teve que abandonar esse projeto por conta de ocupações na vida pessoal. E eu entendo perfeitamente, esse tipo de vídeo leva muito tempo, além de depender de outras pessoas para ajudar na dublagem. Eu admiro bastante dublagens, acho que elas conseguem passar algumas coisas que eu não consigo apenas narrando a história, como emoções de alguma cena, ou mesmo a personalidade de alguns personagens. Na dublagem esses pontos são bem mais perceptíveis, mas é algo que acaba dando mais trabalho de fazer, e por isso decidi fazer esse vídeo como forma de tentar valorizar mais esse conteúdo. Bom, agora eu vou citar alguns canais que assim como eu, se aventuraram em tentar contar um pouco da história desse jogo. Novamente, caso conheça algum que não citei aqui, comenta aí. E vamos dar início também com a Saga do Caos, e aqui temos o Mr. Lotbrock, que contou de forma resumida um pouco da Saga do Caos, mais especificamente do prólogo até Darkovia. Quando chegamos então ao castelo, e prepare-se, pois essa vai ser uma das cutscenes mais famosas do AQW. Ainda na Saga do Caos, também temos o Camargo, que contou de Cairovel até Dwarf Hold, porém ele fez uma pegada mais de zoeira mesmo, e ficou muito bom. Após toda a ressurreição dele, a gente sabe que é ressuscitar a Hidra, certo? Aquele bagulinho lá, aquela cobrinha que todo mundo conhece. Seguindo temos o Zetsu, que fez apenas um vídeo dois anos atrás, contando a história do Draca. Porém, o Draca tinha uma condição, ele queria o poder da Necrotic Blade of Doom. E também com apenas um vídeo, só que de sete anos atrás, temos o AQW History, que fez um vídeo contando a origem de Sepulcher. Seguindo temos o Josué Tiradente, que pelo que encontrei ele, fez três vídeos de história contando sobre o Draca, Sepulcher e Deij. Seguindo temos o Zero AQW, que foi um dos que mais fez vídeos aqui dessa lista, fez sobre o Laken, Lyofeng, Kimberly, e não só dos personagens, mas também falou um pouco dos artistas que os personagens representam. Ele viaja aos tempos atuais do jogo, levando Ada contigo, ajudando o Deij na Guerra Civil nos tempos atuais do jogo. Por enquanto, ele não está mais fazendo esses vídeos de história, mas tem feito algumas traduções de cutscenes, inclusive desse evento mais recente do Deij. Então, recomendo seguir ele se quiser ver algumas traduções. Seguindo temos o Arris, que também fez alguns vídeos sobre história. Até o momento ele fez dois, que são sobre o Nougat e a lorífia do jogo Adventure Quest. Fama e glória, Nougat já foi uma pessoa comum, um ser comum, apenas um humano no mundo de Lore. Seguindo temos o ArkDuck AE, que abordou em alguns vídeos um tema que eu acho confuso pra caramba, que é sobre a cosmologia geral do multiverso da AE. O cara foi muito longe, reuniu várias informações dos jogos e com isso fez alguns vídeos falando sobre o assunto. Apesar de serem poderosos, não parecem ser atemporais estes seres, embora tenham uma força material potencialmente ilimitada. E pra finalizar, temos o grande blog AQW Cangaceiros, acho que todos aqui conhecem. Lá ele tinha uma série chamada Cordel de Lore, onde vários membros contaram histórias sobre personagens, eventos, entre outras coisas. Em especial, o Rei Marcos, que anos depois renasceu o Cordel de Lore contando várias histórias de personagens, como Altion, Warlic, Deige, Nougat. E como ele tem conhecimento dos outros jogos, pôde trazer as histórias dos personagens desde os outros jogos até o AQW, como é o caso desse do Warlic. Alguns posts já me ajudaram bastante. Inclusive, essa postagem da história do Altion foi a base pra eu fazer minhas pesquisas pra aquele primeiro vídeo onde conta a história do Altion. Detalhe que esse esquema que faço de separarem partes também foi uma inspiração nessas postagens. Recomendo muito vocês conferirem caso não queiram saber mais sobre as histórias do jogo. Uma coisa que vale mencionar é que em alguns casos, como o do Deige e do Nougat, foi lançado novas informações depois que o post foi feito, então pode ser que falte alguns detalhes. Pra encontrar os posts é só pesquisar a Cordel de Lore, também vou deixar o link aí na descrição. Outra coisa que vale mencionar é que de vez em quando eles também faziam algumas traduções de cutscenes, é só pesquisar a tradução pra encontrar esses posts. E agora, pra finalizar mesmo, vou fazer mais algumas menções. Nas minhas pesquisas enquanto fazia a saga do caos, achei esse post antigo do blog AQW Zonic, que contou a história de Darkovia desde o Adventure Quest. Uma outra fonte de histórias são as Wicked Fandoms, onde é possível encontrar alguns resumos de histórias. De vez em quando eu uso nas minhas pesquisas, são mais pra guiar mesmo, porque a maioria deles são bem escassas de informações. O Adventure Quest Worlds Fandom, por exemplo, conta boa parte da história do Malgor, mas a última atualização foi da saga do Tinder os Avatar, e depois disso já teve muita coisa, finalizou a história na verdade. Na descrição vou deixar os links de algumas, não só da QW, mas de outros jogos também. Um lugar onde dá pra achar muita coisa é no forums2.baryon, porém é bem complicado navegar e encontrar o que procura nele, mas já achei muita coisa importante aqui. Esse post gigante aqui, por exemplo, ele conta muito da lore de Adventure Quest. Fala sobre os deuses, hierarquias, é muito interessante, o link vai estar aí na descrição. Também é possível encontrar algumas pessoas comentando sobre lore no Reddit, Twitter, Discord, mas desses aí estão um pouco por fora porque não são muito de usar redes sociais, então acabo só encontrando uma ou outra quando pesquiso. Bom, mas é isso, e como eu disse, eu quis fazer esse vídeo como forma de valorizar essa galera que dedicou seu tempo pra trazer um pouco da história desse jogo, seja por dublagem, narração ou postagem. Ainda não sei dizer quando vai sair meu próximo vídeo, estou com a ideia de contar um resumo de toda a história do AKW em ordem cronológica. Eu já fiz um pouco do roteiro e achei que está ficando bem interessante. Sei que ainda não contei tudo sobre o Deji Nugget, mas fiquei bastante interessado em fazer primeiro esse vídeo organizando a história do jogo. Basicamente vai ser um resumo desses 34 vídeos que eu fiz, com algumas informações a mais, e contando os eventos mais importantes em ordem cronológica de quando aconteceram. Mesmo sendo um resumo, parece que vai ficar um pouco grande, então vou levar um tempinho pra terminar. Mas por enquanto é isso, falou e até a próxima. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!